Sente o grave do Mega Batidão, oficina! 4! 3! 2! 1! 2! 1! 2! 1! 1! Mensão de vida! Trouxe a barra de botão e jazinha a palavra mágica! Sai da cabelha, tua puta! Dirigir o que mata o que é ser o homem? O que trata a conexão? O cria vai atrás dela cheio de peixão Na onda do lança muito louco de balão Vai! Toma que toma no bucetão, eu toque! Toma que toma no bucetão! Eu toque! Toma que toma no bucetão! Eu toque! Toma que toma no bucetão! Toma que toma no bucetão! Toma no bucetão Toma, toma no bucetão De cheiro mal, que é o lance que tá na produção Ai, ô mané, tem que aturar a gente, ô palhaço Atenção, você está em... Heliopo, bem-vindo, ao baile do Elisa Muita mesa envolvida, muita mesa envolvida Minha da zona azul implora pra tentar na pica-corra Muita mesa envolvida, muita mesa envolvida Minha da zona azul implora pra tentar na pica-corra Muita mesa envolvida, já falei Muita mesa envolvida, muita mesa envolvida Minha da chave implora pra tentar na pica É que nós só pega a mina brava, nós só pega a mina zica-corra Muita mesa envolvida, muita mesa envolvida Minha da zona azul implora pra tentar na pica-corra Muita mesa envolvida, muita mesa envolvida Minha da zona azul implora pra tentar na pica-corra Eu sou mágico